Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Felipe Franco mostra shape atual com condicionamento impressionante, ele que vai competir no mês que vem em busca de uma vaga no Olímpia. Edivan Palmeira também mostra o físico atual, ele que está no foco rumo ao Olímpia e fala sobre os planos para essa preparação. O público reage ao possível confronto de Lucas Coelho, Eduardo Corrêa e Felipe Moraes. Para quem o público está torcendo? O próprio Lucas Coelho também deixou um comentário sobre esse confronto. O que está rolando no Portugal Pro 2022? Como os brasileiros foram até agora no evento? Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar! Rapaziada, e bora começar o vídeo de hoje falando sobre o Edivan Palmeira. O Ed que postou ontem no seu Instagram algumas imagens do seu shape atual de frente e de costas. Na legenda, ele comentou que este é o seu físico em jejum com 101kg e que vai trabalhar em cima deste peso. Trabalhando alguns pontos específicos, melhorando a linha, trazendo mais densidade e melhorando principalmente as suas dorsais. Ou seja, o Edivan não vai fazer um off-season super pesado e sim ir trabalhando com o físico bem condicionado até o Olímpia. Ele finaliza dizendo que daqui até o Olímpia terá mais ou menos o mesmo tempo de trabalho que ele teve do início até o final da preparação para o Expo Super Show. Entretanto, hoje ele já inicia a preparação muito melhor do que iniciou para o Expo. Ou seja, dando a entender que veremos no Olímpia uma versão muito melhor do que nós vimos no Expo Super Show. Enfim amigos, já comentem aí o que vocês estão achando do shape do Edivan e o que esperam da fera para a sua primeira participação da vida no Mr. Olímpia em dezembro. Falando em categoria Men's Physique e Mr. Olímpia, quem está em busca da vaga é o Felipe Franco. Ele que postou ontem esse vídeo fazendo um crossover lá na Academia Explode e após o exercício mandou algumas poses. Meus amigos, olhem o nível de condicionamento que o FF já está apresentando. A pele está afinando aí cada vez mais e estamos começando a ver aquele FF em reta final de preparação que estamos acostumados a ver em temporadas anteriores. Ele que irá competir no mês que vem no Muscle Contest Goiânia pela categoria Men's Physique Profissional em busca de uma vaga no Olímpia 2022. E ainda vai melhorar muito esse shape até lá. Afinal, a sua meta é superar o shape apresentado lá no Portugal Pro do ano passado que já estava incrível. Além desse vídeo na fibra que o Franco postou ontem, dias atrás ele tinha postado também esse outro vídeo aqui fazendo algumas poses ali de Classic Physique. Afinal, tudo indica que ele iria subir também em setembro no Muscle Contest ABC, juntamente com Renato Cariano e Júlio Balestrin. E isso será incrível de se assistir. Mas e aí amigos, o que vocês estão achando do shape atual do Franco? Vocês acham que vem vaga para o Mr. Olímpia por aí na Men's Physique lá em Goiânia? Acham que ele pode ser competitivo na Classic em setembro com o Cariano e o Balestrin? Opinem aí e bora para o próximo tema. Mudando de assunto, agora nós vamos falar sobre esse post que nós fizemos em nosso Instagram. Falando sobre o possível confronto do Eduardo Corrêa, Lucas Coelho e o Felipe Moraes no Muscle Contest Fit Pira em novembro pela categoria 212 Pro. Como vocês viram, o Coelho ontem confirmou a sua participação neste evento. Evento este que provavelmente será o show de retorno do Corrêa aos palcos. E Felipe Moraes também deve competir nele para fazer um teste de finalização antes do Olímpia. Ou seja, teremos um embate dos três melhores atletas brasileiros da 212 na atualidade neste campeonato. Obviamente, o público comentou bastante sobre essa possível disputa e aparentemente a maioria da galera está confiante em uma vitória do Eduardo Corrêa, caso ele chegue em seu 100%. Mas também tiveram muitos comentários torcendo por Felipe Moraes e o Lucas Coelho. Quem também deixou um comentário em nosso post foi o próprio Lucas Coelho, que comentou. Vamos para cima. Será lindo este campeonato. Estarei ao lado dos meus amigos Eduardo Corrêa e Felipe Moraes. Vocês me inspiram. Mas enfim, amigos. Para quem iria a torcida de vocês neste eventual disputa entre Eduardo Corrêa, Felipe Moraes e Lucas Coelho? Comente aí e bora para o próximo tema. Amigos, e hoje, como vocês sabem, está rolando o Portugal Pro. E nesta manhã já tivemos brasileiros representando o nosso país. Carol Alves foi top 2 na categoria Women's Physique e bateu na trave neste título de vaga para o Olímpia. Já na categoria Men's Physique, o Rodrigo Barbosa ficou entre os 10 primeiros, mas não conseguiu entrar no primeiro call-out. Os dois se pronunciaram em uma postagem no Instagram logo após o evento. Dêem só uma olhada no que eles falaram. Acabamos de descer no palco e o Manil, que competiu primeiro, vai contar para vocês como foi a dele. Bom, gente. Fiquei em top 10 entre os 20 atletas da Men's Physique. Top 10. Estar entre os finalistas foi um professor enorme para mim. Foi muito bom. Não satisfeito, porque eu quero sempre mais, mas feliz, porque eu estava com uma posição dentro dos melhores. A Carol recebeu o top 2. Merecia a primeira colocação, mas a gente vai falar sobre isso agora. Bom, gente. Novamente, segundo lugar aqui na competição da Europa. Um dos principais campeonatos do mundo. Eu já conheci o perfil dos árbitros. Realmente, eles priorizam as meninas com maior volume. A primeira colocada realmente é maior que eu, novamente. E a estrutura de tronco dela é maior. E a minha linha, realmente, sempre muito elogiada, simetria, harmonia, apresentação. Estamos no caminho certo. Agradeço a todos que apoiaram para estarmos aqui em Portugal. Principalmente, meu coach, Ricardo Fandaim. O Rodrigo, que é meu treinador, me acompanhou on-stage, backstage, full-stage. Tempo de 24 horas aqui. Realmente, deu o seu máximo com o seu trabalho, RB Science. E também, o governo do estado do Amazonas, que proporcionou essa passagem para eu estar aqui. Entre tantos outros amigos, Treinão Solidária, Academia Espaço. Novamente, vamos precisar de vocês. E contem conosco aí no direct, tudo que vocês estão recebendo, que aqui o celular não pega tanto. Na categoria Wellness, a brasileira Karina Marques conseguiu ficar com a segunda colocação também. Ela que, apesar de ser brasileira, vive na Europa, mais especificamente na Suíça. E desta vez, a vaga para o Mr. Olympia bateu na trave para ela. Na categoria Classic Physique, os brasileiros Júlio Gorilla e PH Clássico ficaram, respectivamente, com o Top 8 e Top 9. Gorilla foi Top 8, trouxe uma boa evolução em relação ao shape do ano passado. Entrou muito bem condicionado, entretanto, isso não foi o suficiente para entrar no primeiro confronto. PH Clássico, por outro lado, estava com a tinta ali meio opaca. E apesar de ver ele com muito volume muscular, talvez o atleta mais volumoso da Classic Physique, né? Ele não estava tão bem condicionado, pelo menos pelas imagens que nós vimos na live do Ribas Natural lá na Twitch. O grande campeão do evento, sem surpresas, foi o Fabian Maier. O Fabian, que havia vencido o Enpro Pro semana passada com um shape insano, veio ainda melhor em Portugal e foi campeão novamente. Rapaziada, que shape sensacional o Fabian Maier está apresentando, hein? Abra um olho com esse cara no Mr. Olympia. Se ele continuar tendo esse ritmo de evolução, pode ser um cara perigoso para buscar um Top 6, Top 5 ou até quem sabe mais no Olympia desse ano. Mas enfim, amigos, já comentem aí o que vocês acharam dos shapes de Gorilla, PH Clássico e Fabian. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!